Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KFALIGUDU E no vídeo de hoje vocês vão ver um pouco aqui de Clash of France Eu vou passar primeiro nesse primeiro vídeo, um vídeo bem rápido Seriam a princípio algumas dicas, mas eu acho que eu vou tirar o som Porque tá muito alto esse espaço aninho Então eu vou deixar aqui só na tela, sobe a voz doce e a veludada Bom, primeiro eu acho que não vai dar pra vocês verem certinho Eu tô jogando com o BlueStack aqui no meu notebook Mas o que acontece, algumas dicas de iniciante para iniciante galera Isso eu acredito que dá pra vocês usarem aí futuramente e pra sempre no Clash of Clans, certo? Bom, no BlueStack se eu colocar o rolamento aqui, esqueci de falar naquele outro vídeo Eu tenho que segurar o CTRL pra aumentar e diminuir, ó, vocês estão vendo? Pra aumentar e diminuir o mapa Pra usar a rodinha do mouse ou o scroll roll do mouse Se não ele fica indo pra baixo e pra cima no mouse aqui, certo? Bom, vamos lá Eu vou tentar usar aqui a tela full, né? Não sei se vai incomodar vocês Porque o que eu preciso? Eu preciso que minha câmera fique aqui no canto Mas tem alguns ícones como da loja e das configurações aqui e tudo mais, certo? Deixa eu tentar colocar aqui essa parte do Facebook Eu não sei se vai dar certo Eu espero que sim Olha lá, eu conectei Beleza, ótimo Bom, pessoal O que que acontece? Como eu baixei aqui na máquina, eu vou estar explicando aqui direto As dicas, primeiro, que eu senti assim Não gaste as suas gemas Ah, o que são as gemas? São essas pedras verdinhas Que você pode comprar por dinheiro Ah, Gudu, mas por que que não pode gastar? Cara, assim Tanto essa personagem aqui que fica no canto aqui Que é a personagem de conquistas, né? Ela é uma camponesa Ela fala pra você gastar, etc Mas, cara, evite Evite porque você vai precisar comprar construtores E, realmente, os construtores, eles são bem importantes Às vezes eu tenho dois e eu quero fazer alguma coisa a mais E, infelizmente, não dá, cara Sério, é muito complicado É muito ruim, muito chato Outra coisa, também, que eu posso falar pra vocês É maximizar, primeiro, a vilinha aqui Até, no máximo, no começo Que nem eu falei pra vocês, galera Essa daqui é a dica de iniciante Mas vocês vão fazendo pra tudo futuramente Eu aprendi, digamos, sozinho no Clash of Clans Logo, do autodidata, fodão Cara, eu gostei do jogo Tinha um rapaz lá na Dell, lá onde eu trabalho, né? Que, o que que acontece? Ele simplesmente falou Cara, por que que você não joga esse jogo aqui? Daí eu falei Ah, que jogo que é esse? Eu vou tentar É um joguinho de estratégia Eu já não tenho tempo É um jogo pra quem não tem muito tempo E, por ela ser assim Você não poder ficar 24 horas jogando o game O que que acontece? Simplesmente, é bacana Mas tem gente que é óbvio Que vai acabar colocando cash no game E upando as gemas aqui E upando muito mais rápido do que você Mas relaxa, cara Tenha o jogo como casual Não fique neurótico É um jogo de tempo Então, digamos Você deixa construindo alguma coisa E esquece, tá ligado? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês É, da primeira dica Certo? Não gastem As geminhas aqui As geminhas verdes Por mais que a camponesa ali A aldeã Fale pra vocês gastarem Não gastem elas, tá bom? Pra você coletar mais gema O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e ficar arrancando Só que custa Um tanto pra você remover E o próprio jogo Ele vai te dando Esses componentes Que seriam pedra E árvore Certo? Aqui tem Eu já arranquei algumas Que custam menos Essa pedra aqui pra arrancar Custa 20 mil ouro Essa outra aqui A árvore custa 7.500 De elixir Que seria o líquido rosa E tudo mais A gente geralmente fala que A central é o centro de vila Que é essa casinha maior aqui Tem alguns sites Que você pode ver Como que é o centro de vila Do level 1 Até o level 11 Se eu não me engano Mas daí você procura no Google Outra coisa Importante também Deixar level 3 Mas antes de deixar level 3 Até no level 2 E tudo mais Eu deixei porque eu precisava Fazer mais tropas E eu achei bem bacana É você Eles O pessoal usa aqui Maximizar tudo Só que assim O que que é maximizar? Se você trabalha E estuda E não tem tempo pra jogar Porque esse daqui é um jogo Pra quem não tem muito tempo pra jogar Cara Você vem aqui E dá um melhorar Certo? Que nem eu vou fazer aqui agora Vai demorar 6 horas Eu vou aqui E vou melhorar o ouro Então Deixou o centro de vila Level 3 Não precisa mais upar Você começa a upar As outras coisas Agudo Mas o que que você recomenda Upar primeiro? Cara Você pode revezar Entre o depósito de ouro E o depósito de elixir Certo? E depois você No outro dia Você upa o canhão Upa as defesas Tá? E Upa as casinhas Aqui Um quartel de cada vez Porque você vai precisar Ficar atacando As pessoas Os teus inimigos E não se preocupe Perder tropa No começo Pelo menos Aqui no nível 3 Você pode ficar um bom tempo Com o CV nível 3 Até deixar tudo maximizado Então não faz sentido Você evoluir E pegar gente mais forte Porque eles vão te destruir Sério Eles vão acabar Com a sua vila Cara Mas não se preocupe Porque assim que você Entra no jogo Tudo enche de vida sozinho Você não vai ter que montar Tudo de novo E construir do zero Isso eu achei muito legal Muito bacana Porque eu pensei Cara Se destrói tudo Eu estou tipo Ferrado Eu estou Fudido Outra coisa também É você Vim aqui na parte da loja E ver o que tem de recursos Para comprar A cabana do construtor Infelizmente Ela custa 500 de gemas Só que eu não me atentei Eu não prestei atenção No começo Então O que acontece Eu sempre preciso De um De um personagem a mais De um De um construtor a mais Para estar simplesmente Removendo o mato Aqui Ou está gastando Aqui Lixir Ou está gastando Ouro Que fica aqui em cima Essa é a terceira dica Não precisa você ter Full aqui Deixando o máximo Isso atrai Outros Para atracar Sua vila Então você acaba Entre essas Se ferrando Certo Então é sempre bom Você gastar Todos os recursos Ah mas como é que eu gasto Eu faço tropa Não faço Qual que é a tropa ideal Bom Eu vou acabar Revelando aqui Um pouco do meu segredo Eu sempre tento Deixar aqui Tipo com 23 Desse cabeça amarela Que seria O bárbaro Porque eu já evoluí Ele tanto Aqui no quartel Quanto a evolução No laboratório Que demorou Uns 3 dias Para mim ter Esse laboratório E isso daqui Custa 50 mil De lixir Mas quando você Pega o castelo Do clã Que ele vem quebrado Aqui nessa região Você consegue Consertar ele E você Completando Essas 5 estrelas A cada 15 horas Que eu vou completar Duas daqui a pouco Eu já vou mostrar Para vocês Ele deixa aqui A torre do tesouro Que ela é mais difícil De sacar Ou seja Eu posso deixar 50 mil de cada um Aqui guardado Para essas emergências Ou para esses upgrades Aqui na questão De pesquisa Do laboratório Porque cara É muito difícil Você juntar 50 mil Elixir Na verdade Até é Porque as pessoas Ficam te atacando Você tem que atacar Um cara Para que esteja Com muito recurso E as defesas deles Sejam baixas E tudo mais Com o tempo Você vai vendo Estratégias De mandar mais Gigantes Eu deixo aqui Sempre Para a linha de ataque Eu sempre deixo Em torno de 7 Ou 9 gigantes Eles são muito bons Eles tankam Para caralho Então vale muito a pena Você ter aí Uns 10 gigantes Para mandar num ataque Ter mais ou menos Uns 15 Uns 15 guerreiros Umas Sei lá 6 Aqui no caso Eu tenho 4 Aqui tem que diminuir Esse número aqui Está muito alto Dessa minha tropa Mas eu não vou dispensar ela E você sempre tem um limite No meu caso Aqui eu tenho 70 Porque o que que limita Como eu falei O acampamento Ele limita A quantidade de tropas Que você pode ter Essas tropas Elas não atacam Se você está sofrendo um ataque Elas não atacam A pessoa Que veio te atacar Só se você tiver Tropas do castelo Do clã Então se você tiver Num clã Eles vão sair Nessa linha aqui O cara invadiu por aqui As tropas já vão lá Já vão ajudar Seja balão Seja guerreiro Seja arqueiro Seja etc E etc E etc Certo Então o muro É uma coisa muito fundamental Para você estar melhorando Maximizar todas as muretinhas E gastar recursos Que nem eu falei Ah mas é muito caro Para fazer Cara Então invista Aqui nas minas de ouro Que você tem aqui Invista nelas E simplesmente Assim que você estiver Investindo E gastando recursos Vai ser melhor Para você Ah mas Gudu Você já não tem mais O que upar Não Eu ainda tenho que upar Tudo isso daqui É o centro de lixir Que vocês podem estar vendo aqui Ele é baratinho Certo E a parte de ouro Outra dica também O lixir Ele é um pouco mais barato Para você Tanto fabricar Quanto para você Como é que eu posso explicar Tudo Digamos Você usa muito lixir Para fazer tropa Mas o lixir Ele vem muito mais rápido Sabe Até durante um ataque O ouro Já é uma coisa a mais Só que Né Tipo Você fica tentando Atacar as pessoas Querendo ouro Querendo ouro E infelizmente É Meio que não acontece A questão de Do jeito que você monta A sua A sua Base Tem aqui no lado Aqui vai ter uma mãozinha Com duas setas Então você pode Clicar aqui em Editar layout E você vai ter Somente os layouts Pronto Para você Estar fazendo Uma remoção Etc Pelo smartphone É um pouco Meio Complicado De fazer Isso Mas pelo computador É um pouco mais fácil Porque o mouse É unitário Como vocês podem ver Aqui Estão vendo Que eu estou mexendo Aqui Ele é bem mais prático Ele é bem mais prático Para você fazer Edição De layout Nesse sentido Que bacana Estão vendo É muito Muito melhor Muito mais prático E tem vários layouts Eu vou estar fazendo um vídeo Só de layout Que eu achei um site Mas se vocês acharem Isso vai ficar para o próximo vídeo Qual que é o layout ideal Gente Não existe layout Perfeito Aí você vem aqui E salva Ele vai dar essa mensagem Você clica em ok E já era Também tem a base de guerra Se você estiver em guerra E tudo mais Que tem a parte de editar Que é para guerra É um layout Bem diferenciado Também Para vocês E tem layouts de guerra Aí você pode estar procurando No google O meu eu deixei assim Por uma questão De que é um layout de guerra O pessoal vai vir Vai tentar detonar Todas as defesas E o importante Pelo que eu percebi É o centro de vila Durante uma guerra Ah mas por que você não colocou Mais muretinha aqui Mais muretinha ali Mais muretinha assado Eu não sei Eu não vou participar de guerra Tão cedo Então eu vou acabar deixando Eu estou querendo montar Um clã Para jogar Pelo menos Para brincar Ou para ter tropas No clã e tudo mais Mas eu preciso de um nome Estava pensando em colocar Espartanos Rue BR Rue BR Espartanos Mas precisa de muito Dinheiro Acho que é 40k Eu vou ver se eu E um nome bacana Entendeu Se eu tiver dicas de nome Vocês deixem aí embaixo Ou eu vou entrando em um clã Para ver como é que funciona Etc Etc Eu estou recebendo Alguns convites aí E vamos ver Como que vai funcionar Eu tenho um negócio De gladiadores Negócio de Espartanos Acho que seria interessante Porque a gente tem um limite E você pode ver aí Layout para a guerra No próprio google Certo Ou também layout Para a tua CV1 Centro de vila 5 Centro de vila Todo mundo procura Layout perfeito Mas infelizmente Não tem como Você está Encontrando o layout 100% Tem o layout de farm Tem o layout disso Layout daquilo E todo ano Muda o tipo de layout Então acho um layout Então acho um layout Que as pessoas atacam E você sinta que Tipo 10 pessoas Te atacaram por baixo Então defenda mais A parte de baixo Do seu negócio Tá aqui Eu vou passar esse site Depois para vocês Se vocês quiserem já copiando Tem aqui o layout Para CV5 É um diferente do outro É óbvio Cada um é de farm Outro é de defender recursos Ou etc Eu estou acabando Criando o meu É um pouco diferente A maioria deles Se você quer farmar E quer manter Bem protegido Com os muros Tem vários aqui Tá bem interessante Tá bem bacana Vocês podem perceber Com o meu layout Deixa eu só Salvar aqui a virinha Meu layout Ele De 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 castelo Ele é bem diferente Você fala Ah mas por que você colocou assim Qual que é a vantagem Eu ainda vou descobrir Qual que é a vantagem Vocês podem ver Que aqui tem outro layout Que o centro de vila É pra fora Certo E todos os recursos É protegido por muro As defesas estão ali Sempre batendo E sempre protegidas Porque os gigantes Vêm E destrói principalmente As defesas Então As vezes Tá atacando aqui Mas a range A área Da sua defesa Como vocês podem ver aqui Funciona Num determinado limite Ah mas quebrou o muro Já todo mundo vai invadir Pois é As vezes Esses outros Coletores de recursos Aqui Eles servem pra Apenas distrair E as defesas Ficar minando Ou as defesas Espancarem aqui No caso Os inimigos Dá pra deixar aqui Um pouco mais pra fora Também Essa daqui também Bem nos periféricos Aqui da vilinha Ah mas é muito fraco Cara eu tô aprendendo Sozinho Evito Copiar Layout Muito dos outros Vocês podem ver aqui Que esse layout Que já é diferente Tá vendo Aqui protege dois muros Dois muros Que é o layout Provavelmente de farm Tá Que tudo fica pra fora O cara vem aqui Tem um Tem um Canhão aqui em cima Tem outro canhão aqui Então se o cara chegar Próximo ali Ele vai primeiro Atacar as outras coisinhas Se o gigante for direto Aqui Já vai destruir Já vai minar o muro E o gigante vai acabar Ficando apanhando aqui Ou vai ruxar aqui Mas tem outro muro Pro gigante passar Aí o gigante consegue Talvez Ser destruído Eu não testei esse layout ainda É uma coisa Meio que individual Mas todo mundo copia Todo mundo quer passar Todo mundo quer ganhar visualização Por causa do layout Então essas são minhas cinco dicas Aí A princípio Pro Clash of Clans Pra iniciante E acredito que todo iniciante Deve primeiro maximizar As suas estruturas E depois o pau centro de vila Fica mais fácil Quando você vai atacar alguém Eu pra finalizar esse vídeo Vou mandar um ataque A alguém aqui Depois eu Nos próximos vídeos Se você gostou Se tiver Mil likes nesse daqui Eu mostro como que eu Como que eu ataco Os personagens Como que eu faço minha defesa Se funciona Se não funciona O negócio é não se desesperar Não ficar chorando Não ficar de mimimi Nas redes sociais Porque ah Fulano me atacou Fulano enciclando Lá 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 Certo Não compensa Não adianta E também No meu caso aqui Eu gosto de tentar Atacar e bater Pessoas tanto pra perder tropa Porque eu tenho que ficar Produzindo Produzindo e ganhar estrela Quanto Pessoas que tem Os recursos aqui Geralmente 6k E 6k Acima de 10k Também No lado aqui Esquerdo Como vocês estão vendo aqui Certo Mas as vezes Que nem esse cara aqui Ele tem um centro de vila Muito forte Então Provavelmente Eu vou mandar um ataque Só pra perder as tropas E mostrar O muro dele aqui Tá muito apelão Ué O que aconteceu ali Eu lancei alguma coisa aqui Mas eu não consegui perceber O que aconteceu Então Eu mandei Ah mandei sem querer Porque eu tava arrumando o mapa Olha lá A batalha termina Já vou mandar Já vou mandar aqui Então Aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Daí eu já mando Um cara nesse murinho aqui Que é o Né Que é o personagem aqui Aí aqui também Já dá pra mandar um Um pra Solar a torre Vamos tentar derrubar Essa torre aqui E vamos ver O que que dá pra fazer aqui Mas geralmente Os personagens Vamos roubar bastante Eu tô fazendo farm aqui Não tem problema Eu perder as tropas E vamos ver O tanto que eu consigo levar aqui Né Se eu quiser Ruxar Ah mas se você perder O doce vai perder doze Cara não tem problema Você tem que às vezes Revezar entre farm E entre Pegar Troféu Que a galera geralmente fala Olha lá Já fiz cinquenta por cento Da base dele Vamos ver se agora Eles rusham pro outro lá Ou se eu pego Esse depósito de ouro Aqui também Tinha um depósito Aqui embaixo Mas infelizmente Eu foquei errado Meus gigantes Eu deveria estar com onze gigantes Pra mandar Os gigantes Direto nas defesas Aqui Mas eu cliquei Tive aquele clique Aquele start errado Então o que eu ganhar Aqui pra mim É lucro Não tem problema Vocês tem que saber Diferenciar Perceba que Algumas tropas vão pra lá Tem um canhão lá em cima Né Os gigantes São muito importantes Galera Então eu vim com um pouco Gigante Mas eu queria só Finalizar o vídeo Aqui Ah mas que noob Nossa você foi um lixo Nossa Teu ataque foi uma porcaria Nossa olha a merda Que você fez Mimimi Mimimi Vá lá Mas eu vim aqui Pra mostrar o vídeo E pra lucrar Olha lá Foi bom Ganhei um bônus Ainda levei nove troféu É pouco Mas eu queria bastante Elixir E ainda consegui Os 20k De ouro Geralmente é isso Que eu busco Quando eu vejo Uma vila Eu busco Vilas que tem Bastante recurso Porque eu gosto De farmar Mas se eu ganhar Troféu Ok Se eu não ganhar Não tem problema Certo Então eu completei Mais uma estrela Né Mais tarde Eu ganhei ali Minhas estrelas Se alguém vier me atacar Aqui e levar Vai com certeza Levar Uma porcentagem Muito grande Desse meu elixir Não tem problema Eu já expliquei Pra todo mundo Eu posso gastar Esse elixir Aqui Removendo essas árvores Ó Gudo Mas essas árvores Elas te ajudam Cara Eu preciso ganhar Gema Pra ter um loco Um outro construtor Que eu tô ficando Baluco Cara Vamos remover Essa pedra Aqui depois E enfim É isso Daqui a pouco Eu vou atrás Da terceira Da quinta estrela E daí Gira 15 horas Assim que eu tiver Tropas fornecidas Em dois Em duas cabanas Aqui Porque elas estão Também maximizadas Vou mostrar os replays Nos próximos vídeos Uma cabana Também Outra última dica Assim ó Ah Só tem dois gigantes Então Mas tem mais seis Fazendo Vai dar oito Nove Dez Onze Beleza Então tá Fazer esses onze gigantes Minha tropa com vinte Aqui Os dois Quebra-muro Que não Deu muito certo Eu lançar eles Eu não tinha visto Aquela torre Clash of Clans Você tem que analisar Muito rápido Qual que é a melhor Entrada também Pra você Quebrar o cara E focar As defesas Nos gigantes Porque os gigantes Tanca muito Sério O gigante é barato Ele tanca pra caramba E enquanto isso As outras tropas Vão roubando E tudo mais E etc Se você tiver no farm Pra maximizar sua vila E pegar uma vila daquela Compensa muito Você investir em goblins Do que você investir Em arqueiras Certo O goblin Esse carinha rindo aqui Ele é muito mais rápido A arqueira Ela ataca de longe Tem uma certa vantagem Mas as vezes É complicado Fazer arqueira Sabe Enfim Você tem que ir revezando Ver o que é melhor Pra você E ver O que é O que é pior E etc Mas isso eu vou falar Em outro vídeo Vou deixar essa dica Pra depois E etc Pode ver Que a velocidade É muito mais rápido Ele dá mais dano Só que Infelizmente A vida dele Por ele chegar de perto Ele arrisca mais Mas enfim É muito forte Eles são lentos Mas cara A resistência deles É pra isso Entendeu Eles servem pra apanhar Então não tem muito O que Tá reclamando Vou aproveitar E vou ajudar Os próximos gigantes Com os quebra-muro Que esses bonequinhos Que eles causam Muito dano São as caveirinhas Com uma bomba Eu acho que a princípio É isso galera Gostaria de agradecer Vocês A terem assistido Esse vídeo Se vocês vão seguir Essas dicas Ou não Fica a critério De vocês E a outra situação É que vocês já podem Deixar sempre uma linha Se você tiver recursos Que nem eu tenho aqui Vocês vão deixando Outra linha E vai aumentando Aqui né Depois desses quatro Aí você já deixa Esse daqui Aí você já pode Eliminar Que nem Eu deixo geralmente Os gigantes Só numa outra cabana Porque eles levam Muito tempo pra fabricar Então vou tirar Esses dois daqui Aí faz isso daqui Aí vem com mais Quatro personagens desse Aí já vem com mais Quatro arqueira E foca aqui Em fazer mais Bárbara Então eu sempre tento Manter uma linha De raciocínio Ideal pra mim Cada um tem sua Estratégia de ataque Etc E agora eu posso Atacar à vontade Eu tenho nove horas De escudo Ou seja Ninguém vai poder me atacar Durante nove horas Que tá aqui em cima Né Porque alguém já me atacou E destruiu minha base Aí levou pouco recurso Mas isso vai ficar Para os próximos replay Bom Como eu ainda preciso Gastar Eu vou remover Mais essa pedra aqui Ela vai mais Vinte mil de ouro E pra ganhar gema Que nem eu falei É só removendo pedra Bom Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Espero que vocês deem Um like Um cad like Nesse vídeo aí E vai um Vim Porque eu tô gostando Desse jogo de mobile Vai vir mais vídeo De clash of clans E agora eu posso jogar Ele no meu notebook Gravar pra vocês Então é melhor do que gravar No smartphone Galera Isso é muito legal Já vou deixar o pano aqui Vamos dar uma melhoradinha aqui E já era Mais futuros vídeos Se você quer ver Alguma outra dica Alguma outra recomendação Deixem nos comentários E não esqueçam Se inscrevam no canal Principalmente Vocês vão aqui Se inscreve aqui No meu canal Gudu Oficial Né Só digitar aqui no Google Aqui cara Cadê? No Google e no Youtube Digita aqui Pesquisa aqui E vamos aí rumo a 1k Até o final de abril Galera Se vocês tem mais 14 dias Aí ajuda aí E deem like nesse vídeo E também vão lá no Facebook E vamos tentar aumentar aí Pra 500 curtidas Na minha página Facebook.com Barra Gudu Oficial Tudo junto Certo? Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui